A CIDADE NO BRASIL Então, bom dia a todos. Obrigado por terem aqui. Obrigado ao Núñez e ao Cristina Teatro por terem esse site. Gostas de ir falar sobre a CIDADE NO BRASIL de PHP. Como não me disse a ideia de ser uma sessão, uma sessão de carácter, então não tenho problema em noite, vão perguntar o braço. Só para eu ter uma noção. Alguém trabalhou regularmente? Já trabalhou com o PHP e com o EPE. Trabalhas com o PHP? Sim. Framework alguma? Não, fazes tudo ao Núñez. Normalmente, o Núñez, o Núñez, o Núñez, o Núñez, o Núñez, o Núñez. Foi só um projeto académico e um projeto pós-laboral? Uma coisa assim. Depois já foi mudar a... Tudo ao Núñez e o Núñez. Trabalha no EFCHAP? O que fiz no Núñez e o Núñez aqui? Só para enquadrar um bocadinho. Eu vou tentar explicar os conceitos. Se eu estiver a não ser muito claro, digam-me. Eu tento explicar um pouco melhor, um pouco mais decalhadamente. Eu pus isto de um ponto de vista simples. Vamos fazer uma pequena N. A começar do zero. Mostrar o que ele faz e o que é que pudermos fazer com ele. E sejam a vontade para pôr outras. Então... O meu nome é Núñez Neves. Está aqui o meu Andrés de Nimbano. Está também nos... Agora vai ficar disponível para uma apresentação no site do CHAPL. Eu sou... Eu não sou engenheiro informático. Sou... Eu licenciamento em matemática, na Universidade de Algarve. E trabalho num banco, na área da IT. Sou o IT Guy. E... O meu trabalho não é diretamente relacionado com programação e com pedidos web. No entanto... Eu... Estou a fazer um mestrado no ST. Estou no último ano a desenvolver a dissertação. E no âmbito dessa dissertação estou a desenvolver uma aplicação web. E essa... O mestrado que usei em informática. Informática aplicada. E no âmbito desse mestrado... Eu estou a desenvolver uma aplicação direcionada por muitos tênis. E... Para fazer essa... Essa aplicação... Difícil. Tá. Vou te ouvir tão sem etiquetas. Diz-te aqui, esquecem-me as delas. Deixa assim. É bom. Consegue-se ver? Sim. Não. O que eu estava a dizer para... Para fazer essa aplicação eu recorri então a esta. Fonei-me word PHP. Porquê? PHP. PHP é a linguagem mais usada na web para fazer aplicações. Porque esta framework espero conseguir explicar-vos daqui a nada. Então, a agenda para hoje. Vamos começar a perguntar-te-se ver porquê que... Porquê que devemos usar um framework. Quais são as vantagens que temos relativamente a... Isto é ver as coisas do zero. E desvantagens. Porquê então a framework I? Porque não é outro framework qualquer. Como é que a framework faz a gestão dos nossos requests? Ou seja... Chega um pedido HTTP ao servidor. Ele entra no nosso... No nosso... Ou de PHP. E a pontilha aí que ele é trabalhado. Por que passo é que... É que ele passa. Como é que o framework trata dele. Depois nós também quando tivermos que programar temos uma ideia do que é que... vamos fazer. E depois vamos fazer uma... Uma demo. A ideia é o demo ser o grosso da coisa. Depois vamos falar um pouco de extensões. Coisas que nós podemos buscar o código que o pessoal já fez. Porque a framework é open source. E portanto há uma comunidade ativa a desenvolver coisas para a framework. E depois há algumas referências onde podemos consultar... Fóruns, ligar dúvidas, ver exemplos. Então por que é que nós devemos usar uma framework? Quando nós usamos uma framework, estamos obrigados a entrar, depois pelo framework, a organizar os nossos fecheiros. A ter tudo aquilo direitinho. A organizadinho. Que depois vai facilitar o trabalho em equipa. Não vai ser a minha organização. Vai ser a organização do meu colega do lado. Há regras que normalmente coincidem com as duas práticas. E portanto é um bom incentivo para começarmos a usar um framework. e não utilizarmos nós a nossa própria estrutura da aplicação. A framework vem com uma data de utilitários e de bibliotecas que nós podemos utilizar. Para não estarmos a reinventar a roda. Para mim o facto de não estarmos a reinventar constantemente a roda. E permitir um desenvolvimento mais rápido de uma aplicação. É uma grande vantagem. Eu não tenho que estar sempre a inventar tudo o que os outros já fizeram. A nível de segurança. Eu acabo por não me preocupar tanto. E se a framework for boa e eu tiver os cuidados corretos na sua utilização. Vou ter uma coisa segura. Sem ter que me preocupar com muita coisa. E depois o suporte da comunidade. Bem como algumas propostas de trabalho em que eles já valorizam o conhecimento em pelo menos um framework. Ou mais pontos ainda para quem desenvolveu a sua própria framework. Isto tem aparecido já no mercado. Ok. Então. Porquê que nós devemos usar esta framework? Temos Laravel, Codeigniter, QPHP e Synchrony Zen. Estas são possivelmente as mais conhecidas. Porquê que eu devo usar o i? Bom. A ascendência na maior parte delas. O i trabalha com a MVC. Está toda a gente familiarizada com a MVC. Model vio controla. Model é um bocado o que vem da minha base de dados anel. Ou seja, é a minha camada de dados. Venha ela numa base de dados. Venha o utilizador. Isto é o meu modelo. São os dados que eu estou a trabalhar. View é a forma como eu vou apresentar as coisas ao utilizador. Tipicamente em web. Isto é HTML. Como já está escrito, mas HTML. E o controla. Que é um bocado a cola entre o modelo, os meus dados e a forma como eu os vou mostrar. Isto permite trabalhar em equipa com uma certa facilidade. Posso ter uma equipa de front-end a trabalhar só na parte das giros. E posso ter uma equipa de banqueira a trabalhar maioritariamente na parte dos modelos. Porque aquilo que as boas práticas recomendam é Fat Model Thill Control. Ou seja, os controla devem ser coisas simples e práticas, entre aspas, limpas. Então a maior parte do trabalho deve ser feito no modelo e a parte da apresentação no view. Permite também que eu mude as minhas vistas com alguma facilidade. Porque está completamente separado do resto. A framework que vai mudar, out of the box, o input e validação de formulários. Ou seja, se eu disser assim. Eu neste campo estou à espera de uma string. E posso até meter lá uma expressão regular. Ou posso dizer que é um valor. E que este valor só pode estar entre 1 e 10. Out of the box, o framework não vai aceitar outros valores. Ok? No caso do i, ele até vai ser coerente com a base de dados. O i tem uma ferramenta de geração de código. Para começar, é bom ele põe uma estrutura de base. Em que ele vai ver como é que as coisas estão definidas na base de dados. E vai criar validações de acordo com aquilo que nós colocámos na base de dados. Que é fixe, colocamos imenso trabalho. Porque ele faz também validação por Ajax. E validação client-side. Sozinho. Eu só tenho que mexer em algumas configurações. E ele gera o JavaScript de acordo com o tipo de dados que eu tenho. E aí sequer comunica com o servidor para perguntar se é isto. Porque foi o servidor que gerou a página. A nível de segurança. Eles têm aí uma classe para nos ajudar com os passwords. Nós vamos fazer com as bases de dados só através do previous statement. Ou seja, é complicado fazer SQL injection. Conseguimos, mas é complicado. E a própria ferramenta de geração tem alguns cuidados. Por exemplo, quando eu estou a fazer o meu CRUD. Create, read, update and delete. Por defeito, ele só vai aceitar os deletes por post. A gente sabe o que é post e get? Ok. Então ele só vai aceitar isso por post. O login vem por default por post também. E eu já vi páginas em produção em que os dados do login vêm em PROGET. Em produção. Não funciona. Funciona. É ótimo. É ótimo. Pronto. Relativamente só aos passwords. Eu recentemente fiz o Recover 1 password num site que é usado por muitos utilizadores. E eles mandaram o login para a password. Clicava para a password. E eles mandaram o login para a password. Não é seguro. Altos de borsa ele não o faz. Mas tipicamente quando nós estamos a fazer isto e vamos à procura de como é que devemos fazer. Aquilo que vamos encontrar é como é que devemos fazer o washing. Como é que devemos guardar o negócio de dados. Como é que devemos buscar. Ok. Portanto. Diretamente não vai logo a segurança. Mas tipicamente obriga-nos a ter cuidado com a segurança. E não temos trabalho extra por causa disso. Vem uma outra funcionalidade muito interessante desta framework, na minha opinião. É que vem com uma ferramenta de migração da base de dados. Epá. Esqueci-me de um campo. Ou quero alterar o tipo de campo. Quero iniciar uma chave estrangeira. Quero mais uma tabela. E depois diria isto com as versões da aplicação. Isto é um problema. Depois o SQL. Ou o MSQL. Ou o SQL Server. Ou o SQL Light. Isto teria tudo. Aqui não. Aqui fazemos tudo de uma forma orientada a objetos em PHP. E ele próprio faz a gestão das migrações. Ele próprio sabe o que é que já fez. E o que é que já está lá novo para fazer. O exemplo prático disto é num projeto de um consórcio. Eu fiz uma alteração à base de dados. Coloquei uma nova opção. Outros developers quando vêm buscar. Só têm que trabalhar com PHP. E para terem a base de dados atualizada. Só têm que correr um comando. Ok? Correm um comando no terminal. Ou no original de comandos do Windows. E aquilo põe a base de dados pronta para aquela opção. Já está. Isto com SQL. Há um levo. Diz? Desverda. Não. Desverda. Tem um elemento de geração de código. Como eu já tinha dito. Outra coisa muito interessante que tem. É a forma como ele faz o debugging da publicação. Se eu tiver um erro. Ele não vai aquela coisa esquisita que o PHP nos traz. Ele mostra a stack. Mostra onde é que está o erro. E dá-lhes informações sobre o método que gerou o erro. É correto. Tem mais uma outra coisa. Mas estas para mim são as mais interessantes. Então como é que ele vai tratar do nosso request? Todos os requests passam pelo index.php. A partir daí ele vai instanciar a nossa aplicação. Vai perceber para onde é que este request deve ir. E cria uma instancia de classe que faz o controle. E aí ele já diz qual é que é a ação que deve ser executada. Ok? Já vai diretamente para aquele controller que nós queremos trabalhar. E para aquela ação. E é o controller. Depois fala como vê-lo e com o view. Para então mostrar isto ao utilizador. Na view. Na view eles introduziram o conceito do widget. Que para mim tem que nós façamos uma chamada ao método PHP. E ele faz uma tabela paginada. Ou mostrar umas notícias com o current cell com o JavaScript. Para aí ver o que for. Aquilo que nós depois podemos fazer também tudo isto. Ok? Podemos ser nós a fazer um widget. Então. Vamos lá à parte do código. Aquilo que eu já estava a dizer. E queria lembrar-vos que a partir daqui pode ocorrer a Lei do Marfim. Está bem? Pronto. Vamos ver como é que isto corre. Deixa-me só abrir aqui. A minha pequena cabo. Só uma opção. Porquê do widget? Ah. Falou de várias. Foi morto. Mas porquê essa? Em relação às outras. Tu vêes que daquelas também há várias da MVC. A questão é de terem um gerador de código inicial. Que já faz um bom excelente da aplicação. A performance deles não é má. Quando ela saiu, a versão 1.1, que é a versão que eu vou trabalhar hoje. Estava muito mais rápida de todas as outras frameworks. Eles tinham uma comparação do site. Agora já está atualizado. Mas era muito mais rápida do que todas as outras frameworks. E a questão da comunidade ser muito ativa. Há imensos plugins. É muito fácil fazer plugins ativos. Para mim estes foram os três motivos. Ok? É discutível. Óbvio. Vai um bocado de gosto. O que eu tive de fazer foi que tinha um projeto a fazer. Vi uma ilusia de frameworks. Vou para esta. Mas é gosto. Infelizmente não tive tempo de experimentar cada uma delas. A um grau de profundidade suficiente para poder dizer esta é melhor que aquela. Admito que algumas daquelas outras frameworks que já apresentei sejam mais adequadas para outro tipo de projetos. No meu caso era uma coisa muito específica. E eu precisava também de acessos. Controlar muito bem os acessos. A aplicação que o meu projeto é um sistema de gestão de escola de ténis. Onde todas as escolas de ténis vão aceder e vão ter lá os seus alunos. Eu precisava de garantir algo que não é role based de access control. Ou seja, eu tenho que ter regras muito bem definidas para cada uma das minhas ações. E daquilo que eu vi um pouco pela RAM, esta framework permite-lhe fazer isto. Ou seja, antes de isto ser direcionado para o controller, ele chama lá um metodozinho que fui eu que escrevi e que esse Mac retorna true or false a dizer sim senhor, este utilizador pode ou este utilizador não pode aceder ali. Ok? Ele tem role based de access control também. Mas é como eu digo, é um bocado gosto e, pá, temos que escolher. Vai para aquilo. Então já experimentámos todas e temos um mês que experimentar todas com um grau de profundidade suficiente. Queria só dizer que estou muito satisfeito com as minhas coisas. Não mudaria. Ok? Se calhar, se for para uma coisa mais tipo CMS, mais rapidamente vamos com o CMS. Para uma coisa mais específica. Acho que é mais... acho que é mais crítico. Então, a primeira coisa a fazer é fazer o download a... fazer o download a framework. Ah, está aqui. Ok. Não tem visto ao contrário. Então, vamos ao site deles. Ok? Basta pôr aí, no Google, no Instagram e ir, e fazer o download. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que hoje em dia eles já têm a versão 2 disponível. Bom, eu vou falar da versão 1.1, porque a versão 2 ainda é bastante recente. A versão 2 ainda é bastante recente. Está muito dura. Pode ter ido em alguns vários. E eu, sinceramente, não é retrocomputativa. E eu, se eu trabalhar com o 1.1, não vou estar a prender todas as novas e a mudar no meu código para trabalhar com o 2 ainda. Mas, tá? Talvez. Então, a gente, carregamos aqui no download. Não tenho, não tenho. Esqueci. Carregamos ali no download e ele dá-nos um zip, um tar, para nós sacarmos. E o que eu fiz foi extrair esse zip diretamente para a minha root, para a minha www. E é esta pasta que está aqui, ok? É este i, 1.116, que isto depois pode-se mudar, porque nem precisa de estar com este nome. Nem deve estar dentro da pasta pública. Ok? Isto é a framework. O que é que eu vos quero mostrar? A primeira pergunta é, a minha instalação de PHP suporta a framework? O que é que eu tenho de fazer aqui? Eu fui ao localhost, vou dentro da pasta e tenho aqui uma pastinha que diz requirements. Pum. Ele diz-me, no meu caso, sim senhor. Ele passa em true. Dá-me aqui uns warnings. Porquê? Porque eu não tenho as extensões relativas ao Oracle, SQL Server, nem ao DBC. Ok? E às caixas. Portanto, como eu para o meu projeto não vou utilizar, não vale a pena. Senão, eu já sabia exatamente onde é que tinha que atacar para poder trabalhar com esta framework. Depois, já usamos aqui algumas demos. Um blog. Simples, bem? Não é onde se tem mais vantagem com esta framework. E depois um hello world, um phone book e uma outra demo de utilização de uma API. Ok. Então, já sabemos que podemos correr isto. Eu agora quero o terminal. Então, estou aqui mais uma linha no terminal e estou na minha root, na minha raiz web. O que é que eu tenho que fazer? Para criar, vou escolher aqui uma aplicação completa. Eu vou só fazer aqui um aliás para vocês verem. De uma olhada aí na manhã. Conseguem ver isto? Querem que põe o maior? Ele é melhor. Sim. Já não. Está bom sim. Está bom, mas? Está bom sim. Bem. Então, eu tenho aqui só algumas pastas. Esta pasta, o que é que eu vou fazer? O que eu lhe vou fazer é, eu vou lhe dizer, crie-me uma aplicação web naquela pasta. Ok? Vou mudar o nome. Isto aqui é o caminho onde está a minha pasta. A pasta que eu sei que é da framework. E este IC é exatamente o comando, é a aplicação da linha de comandos deles. Ok? Diz. Uma coisa. Isto correm Windows. Eles têm... Este IC é um cheiro PHP. Ok? Ou melhor, pode ser um fecheiro PHP. Ou seja, um IC.Wat que eu for em Windows. E este IC é um fecheiro de chão, mas que vai buscar depois um PHP. Eu posso sempre, em última instância, chamar um interpretador de PHP e passar no fecheiro IC.PHP. E aí, coloco um pimpinho em cima do executador. Ok? O que eu estou a fazer? Estou a chamar este script IC. Estou a passar os comandos webf e smarttalk. Eu vou lhe chamar smarttalk 2, só para ficar na pasta de frente. E o que eu estou a dizer é, crie-me uma aplicação na pasta smarttalk 2. Eu vou lhe botar 6 que eu quero. Eu vou lhe dizer que sim. Já está. Ok? Então, o que é que vamos fazer agora? Vamos aqui ao nosso localhost e já gastar o smarttalk 2. E quando eu entro, puff. Ok? Eu vou pôr isto. Tenho o esqueleto todo da minha aplicação. Perfeito. Inclusive, ele diz-me que o fecheiro é que eu tenho que mudar para mudar a apresentação deste utilizador. Tenho uma página estática do About, tenho uma página com um formulário de contatos com um caption e tenho um formulário de login onde eu me diz que eu posso fazer login com um demo-demo ou um admin-admin. Ok? Se eu fizer demo-demo, tenho autorizações de utilizador. Se eu fizer admin-admin, tenho autorizações de administrador. Estou a ficar ao seu contato? Não. Ok. Então, o que é que eu vos quero dizer? Aqui em cima, se vocês repararem, como eu disse há pouco, não sei se conseguem ver, mas aqui tem index.php e ele o que faz é, ele passa uma variável em get que é o r, que é a root. Aqui o site é o controller, que eu estou a chamar, um controller-site que é o próprio ingeridor. E aqui é a ação. A ação é login. Se eu fizer aqui home, ele já me vai passar para a ação index. Ok? É possível, mudando um parâmetro do fecheiro de configuração, ele deixar de mostrar neste formato e passar a mostrar com o caminho, com barras, como nós estamos habituados. configurando-o a passos, ele até pode deixar de mostrar o index.php. Ok. E eu consigo fazer desaparecer o controller, ou seja, eu mesmo como está agora, mas sem o controller. Consegues. Consegues definir regras com expressões regulares e dizer, quando isto aparecer, tu vais mandar-lo o código. Eu já vou mostrar o código. É nisso que eu ia fazer. Tenho que mandar isto aí desse lado. Desculpa lá. Ok. Cá está a estrutura. Esta pasta protected não tem de estar aqui dentro. Eu posso tirá-la para fora inclusive daquilo que está acessível. na web. E para responder a tu perguntas, eu vou abrir aqui o site controller. Ok. Conseguem ouvir bem assim? Ok. O que é que eu queria dar aqui? Vejam que ele dentro deste controller, que estende o controller, que é algo em pouco deles, tem action index, action error, action content. É exatamente aquilo que é passado como a ação do controller. Ok. Aquilo que tu estavas a dizer é no fecheiro das configurações. Eu tenho na minha pasta de configurações, tenho o database.php, que é onde nós vamos definir a ligação à base de dados. Tenho o console.php, que é onde eu vou definir tudo aquilo que é específico. Se eu quiser criar um comando para correr a linha de comandos, muito útil se eu quiser correr coisas em batch no servidor, em schedule. E aqui no meu main. Aqui, João. Fazer esta zona aqui que está conectada. URLManagerRey, whatever. O que ele está a dizer é que vai fazer contá-lo com o URL aqui de base. E aqui são as regras. Ou seja, o que isto está a dizer? Quando tu encontrares um controller, que são letras, seguido de uma barra, seguido de um ID, que são números, o que tu vais fazer é mandá-lo para o nome desse controller, seguido de view. Ou seja, o nome vai aparecer lá view. O que vai aparecer é o nome do controller, por este caso é site. Vamos supor que eu tinha uma lista de sites. E depois aparece 3. E o que ele faz é, manda para o site barra view, e o 3, que é o ID que eu identifiquei aqui, ele manda-o como parâmetro para dentro da ação. Ou seja, aqui, em vez de eu receber nada, eu recebo um parâmetro chamado ID. Foi confuso? Isto vai encontrar aquilo que estávamos a dizer. Eu depois posso ter tantas regras quanto eu queira, de forma a virar aquilo da forma que me apetecer. Certo? Dúvidas até aqui. Claro? Foi rápido montar-me a aplicação. Ele trata do login de forma completamente mágica, quase. Se eu chegar aqui e fizer login e fizer algo que não está lá, puf, não. Para o sabor de incorreta. Este comportamento é default para todas as formas. Tudo aquilo eu vou tirar de acordo com a regra que nós definimos e ele vai bater. Ok? Eu estou a perguntar para o livro dar-me mais êxito. Só isso. Se eu fizer, então, admin, admin, já está. Logo alto admin. Já estou login. Ok? Então, vamos fazer mais qualquer coisa potencialmente interessante. Ah, antes disso deixem-me só... E se eu quiser fazer a própria minha lógica de login? Esta é a primeira pergunta. Ora bem, então, existe aqui os componentes. Os componentes é algo que ele faz o login... Perdão. É ela que ele faz o login sempre. Ok? Ele faz sempre o login bis. Se tudo isto estiver dentro desta pasta, vocês vão ter disponível em qualquer parte do vosso código. Vocês podem sempre chamar. Se vocês querem uma classe tal para que seja disponível em todo lado, põem aqui. Se não quiserem por aqui, podem sempre fazer um import dela manualmente, utilizando funções da framework. Não utilizando as funções do PHP. Também podem, mas é menos gráfico. Tem aqui este user identity que ele gera sozinho. E vejam então o que é que diz aqui. Ele tem esta função authenticate, que é chamada, em que ele vai dizer, olha, tomam lá um array com utilizadores, e vou ali ver se ele está a pôr isto certo ou errado. Agora, se eu quiser mudar isto para ir a uma base de dados, tudo o que eu tenho que fazer é mudar esta lógica. Para passar a ir à base de dados. Ok? Que eu ainda não configurei. Já vou configurar a base de dados. Sim? Foi claro até aqui. Ele chama isto por processos dele. Ok? Então, vamos lá à base de dados. Antes disso deixei-me só mostrar-vos que eu não tenho nada na minha base de dados. Eu tenho aqui esta smart tool, mas, ah, isso é porque eu fiz, vou eliminar isto, ops, desculpem. Isto é... Lembrando-se eu tinha falado da ferramenta das migrações. Ele cria esta tabela automaticamente para saber o que é que já migrou e o que é que não migrou. E eu já vou explicar como é que fiz isto de maneira a me ter esquecido de ter apagado esta tabela. Eu tenho o meu esquema completamente vazio, então o que eu vou fazer é, vou configurar o meu esquema. Aonde? Exatamente aqui neste check diz database.php. O motivo pelo qual ele agora está separado, já não esteve separado, é porque esta tabela de PHP, regra geral, é usada nas minhas aplicações na linha de comandos e na aplicação web. Ok? Então eu apenas defino num sítio a ser este, a minha base de dados e ele vai buscar isto tudo. E reparem que tudo isto está aqui, eles são amiguinhos na geração do código e deixam isto tudo, olha, te comenta aqui se quiseres fazer isto, te comenta ali se quiseres fazer aquilo. E a gente quer-te usar uma ASCEL que eu tenho aqui instalado. Vamos aqui, tem que ser 127.0.0.0.1, é isso que é o local aos menus. E vamos chamar o user que eu chamei, que é a smart.toll, e vamos para o meu password, desculpem, ali é o esquema. E aqui vamos chamar o password extremamente criativa e nada habitual, que é esta. Ok? E neste momento já estou a ligar uma base de dados. O que é que ele está a fazer com isto? Nada. Ok? Então, agora a coisa muito chata de criar o resto da minha base de dados. Se quiseres que é ele, e tal, vai daí talvez não. Então, vamos usar novamente... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha só onde é que estou... Ok... Se eu for ali... isto é a pasta SmartFault. Se eu for ali à pasta Protector, que é a pasta onde está a informação da minha framework, eu aqui dentro tenho o meu IIC. Eu não sei se vocês conseguem aumentar as letras aqui. Ok. Eu venho por aqui. Vocês aqui conseguem ver, né? Ok? Na minha pasta Protector... E tenho aqui o tal IIC. O João Puntinho está pronto. Tenho IC.bar e tenho IC.php. Ok? Então o que é que eu faço? Eu escrevo... IIC migrate create initial schema. Ele está-me a dizer que não encontrou o IIC. Ok. Então o que eu vou fazer é... Feche-me o IIC.php. Para não estar a segurar. IIC.php. E já está. Aquele leque que eu falei há bocadinho, o que é que eu fiz? Chamei-me o interruptor do outro PHP e disse-me, olha, o cheiro é este. E ele interpreta específico. E ele está-me a dizer, olha, isto é ferramentas de migração e eu vou criar uma migração aqui. Reparem que aquilo que está ali de N tal, underscore tal, é o timestamp. Ok? E aí depois ele sabe o que é que já migrou e o que é que não migrou. Eu digo sim, já criou uma migração? Fiz. Já está. Ele criou uma migração. Então eu venho aqui e se inscreve-me muito bem. Eu vou ter uma migração aqui dentro. Cá está ele. Ok? Então o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele criou aqui uma... Uma classe que estende o cdbMigration. Ok? E pôs aqui já coisas de default. Ele tem o metup e o metdown e o safeup e o safedown. Eu daqui um bocadinho vou fazer e sem migrate. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer todas as migrações das dados que tiverem disponíveis e que ainda não tiverem sido efetuados. Ora bem. O que é que ele vai chamar? Vai chamar o up. Se não tiver up vai chamar o safeup. A diferença é que o safeup é uma transação. O up se bater a meio que está feito tal, não está, não está. O safeup só se for completo é que é realizado. Então eu vou comentar aqui esta parte e vou dizer que vou querer usar transações. E agora vocês vão ficarem aqui a olhar para mim a bater código. Vou fazer copypress também. E acho que toda a gente vai facilmente perceber, mais facilmente talvez do que com SQL, o que é que isto está a fazer. Está bem. Criei table, vou chamar o método. User, o nome da tabela. E tenho um user id que é a chave primária. Um name que é uma string not know. Um email que é uma string not know. Password string not know. Ok? Mesma coisa, sport e lights. Está-se mesmo a ver. A gente está na tabela de utilizadores que gostam de esportes. Basicamente é isso. Eu tenho aqui só strings e íntegras, mas eles têm mais tipos. Eles têm timestamps, têm binary, têm tudo. Mais uma vez eu tenho BMS Agnostic. Ok? A framework trata da base de dados, trata de criar um SQL. Eu não escrevo uma linha SQL. E depois eu adiciono chaves estrangeiras. Vou dizer, olha atenção, porque o user id é chave estrangeira na tabela tal. Pronto. E fiz também um método DOM. Não está aqui? Está aqui. Está aqui. Safe DOM. O que é que eu digo? Vou retirar as chaves estrangeiras e depois vou eliminar as tabelas. Porque se eu tentar eliminar uma tabela vai bater. Vamos dizer que eu não posso eliminar uma tabela porque há uma foreign key ainda relacionada. Ok? Eu sei o que aconteceu. Só isso. Só isso. Mas eu posso mostrar também para verem o erro que ele vai dar. Então, o que é que vamos fazer? Chegamos aqui e dizemos IC migrate. Queres aplicar esta migração? Já está? Se eu tivesse mais que ele me mostrá-lo. Já. Quero. Pum. Já está. Ele aplicou a migração à minha base de dados. Minha base de dados está ligada. Diz não. Quero escrever. Esses tempos até sem um voto. É? Esses tempos até mim parecem nenhum voto. Nada. Continua. Ok. Alguma pergunta até agora? Mais que isto do que estivesse que ela, mano. Eu imagino que é depois passar isto na produção. E vocês têm no vosso local ouço as coisas de uma maneira, com o esquema de uma maneira, e depois chegam lá e têm de outra para o certificado e passar isto é assim com migrações. Ok? Deixem-me lá e ligam. Acabou. O meu escata no teste. Só para vermos então como é que está a base de dados, eu vou só fazer um refreshzinho. E cá está. Então tenho os meus likes, tenho o meu suporte, tenho o TVL migration que ele criou para saber das migrações dele. E tenho o user. Então tenho aqui as minhas tabelas todas. Um cabo. Fixe. Enganei-me. Enganei-me. Enganei-me e o campo. Enganei-me. Enganei-me na migração. Enganei-me. Enganei-me. Enganei-me na migração. Então, o que é que eu faço? Chego aqui e adivinha lá do menu comando. Se eu quiser andar para trás com a migração. Migrate. Ic migrate. Down. Down quantas? Uma. Certeza que queres? Sim. Puf. Ele fez exatamente o que eu pedi. Vou só fazer uma ideia de tapa outra vez. E é para agora. Vou mostrar o que é que acontece se eu comentar estas duas meninas. Ok? Então, se eu comentar estas duas meninas, eu faço uma ideia de Down 1. Quero? Quero. E ele dá-me uma stack de erros. E qualquer coisa que o PHP não dá. Ok? Reparem aqui. Ele estava a dizer. Olha. O erro básico foi no SQL. E foi chamado pelo CDB command. Foi chamado quando eu chamei o execute. Quando eu fiz o drop title. Quando eu fiz o drop title. Vai ver. E tem aqui este tag todo. Isto ajuda imenso. Vai perceber onde é que isto vai. Muito mais do que o PHP a une. Concorda? Ok. Ele faz o mesmo tipo de coisa quando eu estou na web. Quando eu estou na parte da aplicação web. Ele está no mesmo tipo de stack. Mas como não é na linha de comandos. Aquilo vem com CSS para o meeting. E aparece bastante prático. Tem aqui dúvidas? Não? Ok. Estão muito alados. Estamos abismados. Hummm. Estou importante. Portanto. Tem a dizer que não há dúvidas. Posso seguir. Então. Vamos para uma outra parte fixe disto. Que é. Vamos criar modelos. Que é para eu ter que começar a fazer coisas. E vou então tentar criar o meu CRUD. O meu create, create, create and delete. Agora bem. Então o que é que eu faço? Tenho que ir aqui ao meu config. Main. Olha aí. O que é que vocês acham? Se calhar para ele já início. E imediá-los o R aos mais bonitinhos. A gente já vê-los como é que isto fica. Este aí ele incluiu o outro. Ele faz login. Muito bem. Vamos pegar o meu igual. Onde é que está? Ok. Mais uma vez. Eles foram amiguinhos. Eles podem gerar um código para nós. Descomenta aqui para habilitar o GUI. Está bem. O que é que é o GUI? É a geração do código deles. Como é que eu acedo? Vamos por aqui mais ou menos uma passada criativa. E nada habitual. Eu vou aceder ao GUI. Só tenho que. No tal variável que vai por GET para eles. Para a framework. Dizer-me que é o GUI que eu quero aceder. Ou seja. Aqui em cima. Portanto eu tenho ele. X.PHP. É GUI. É para a série. Vamos ver. Se calhar é porque eu não disse. Cá está. Gando agora. Ah. Smartox. Dois. Pronto. Ok. Reparem que. Agora já vem o meu URL todo bonitinho. Só me falta configurar o guapaz para tirar aqui o index.php. E isto. Fica no site. Feito. Ok. Passo quanto eu quero. Nota. Por default. Isto só funciona em localhost. Também fixe. Motivos de segurança. Nós não devemos ter isto em produção. Pronto. Mas se quisermos ter em produção. Permito-me definir a range de IPs que podem utilizar esta ferramenta. Além da passura. Estava ali em local. Estava no config. Exatamente. Estava no config. Exatamente. Ok. Então. O que é que eu quero? Eu vou começar por generar um modelo. Está complicado. Modelo. Ok. Tem um neve. Tem nota completo e tudo. Ele vai construir as relações para o meu modelo. E. Se eu quiser. Se eu tiver a construir a base de dados à unha. E se eu tiver posto comentários nos meus atributos. Ele até vai buscar os comentários que lá estão. E pô-los como level para os atributos para o utilizador final dele. Ok. Quando ele depois fizer as tal views. Ele mete isto como atributos. Então. Este é uma previsão. Um preview aqui do código. Ok. Isto. Vem tudo comentadinho direitinho. Todos os modelos estendem o ser Active Record. Portanto, quando eu sei isto veio do Ruby on Rails. Este conceito de Active Record. Toda a interação que nós vamos ter com a base de dados. É feita a través desta classe. É aqui que eu vou conseguir criar queries. É aqui que eu lhe vou pedir dados. Tudo que a interação com a base de dados é a partir daqui. Regras. Aquilo que eu falei há bocadinho. Eu disse-lhe, na base de dados, que estes são não que nulo. Portanto, ele diz-me logo que isto é Require. Eu posso alterar isto na camada aplicacional. Posso dizer que tem uma lente máxima de 255. Porquê? Porque, quando eu disse que era uma string, ele vai-me criar um var char de 255. Portanto, mete aqui o valor de 255. Se eu quiser alterar, altera. E, aqui, o que ele vai dizer é, olha, eu permito que o utilizador mande para cá, por get, ou por post, um array. Com os valores destes atributos, e permito-te que o vais buscar diretamente ao get, para esta ação de pesquisa. Isto é um bocado complicado. Mas, basicamente, o que ele permite é que eu vá buscar ao get sem ter que fazer um ciclo para atribuir os valores todos. Ok? O get veio, eu faço atributos igual a get, ele mete todos aqueles que estão permitidos. Ok? Não devo fazê-lo do ponto de vista de segurança, mas posso. Ele sabe que a minha tabela tem uma relação com a tabela likes. Portanto, criou até uma relação. Isto é fixe porquê? Eu tenho uma linha qualquer na minha tabela. Eu venho aqui, e isto é um has menu, mas eu posso definir um menu mesmo. E posso chamar o likes. O que é que ele me vai dar? Vai-me dar um array com todos os recordes da tabela com que ele está relacionado. É fixe, mas não é fixe, porque ele dá-me um array. Eu, muitas das vezes, quero utilizar estas relações para fazer coérias na base de dados. Na versão das .0 eles já corrigiram isto. Ok? Eles já devolvam o objeto que eu posso usar nas queries da base de dados. Sem estar a fazer joint. Não sei se o que estou a fazer entender. Aqui. Pronto. É um array, vale o que vale, a gente depois pode trabalhar o array. Aqui eu posso configurar quais são os labels que eu quero que o meu utilizador veja. Põe-me tudo aqui e eu venho buscar quando foram os forms. Ok? Ele automaticamente tratou de acordo com o nome que vinha no atributo, maiúsculo, se tirar os fases, se tirar os enidos, a coisa toda. Este é um método de fazer search. Eu não vou entrar muito por aqui, mas basicamente isto permite-vos, com 3 linhas de código, fazer uma pesquisa na base de dados. Um search à base de dados. 3 linhas de código, está feito e os recordes estão na vossa mão. Estão simples como isto. Mas, pronto, é um bocado mais complicado. E pronto, foi aquilo que me gerou. Além deste código que foi aqui gerado, está claro tudo aquilo que está por trás na super-classe. Que é muita coisa. Se vocês quiserem, e eu fiz isso, se virem que há um conjunto de métodos que usam regularmente em todas as vossas classes de model, vocês não precisam de estender do C-Active Record. Vocês podem vir aqui na altura da agenda e dizer que querem gerar outra classe qualquer. Ok? Eu vou então onde é que está o Criado? Ah, está aqui. Gerar. E pum, ele gerou. Gerou os modelos. Eu com os modelos não faço absolutamente nada. Então agora vou gerar o Criado. E aquilo que eu quero fazer, que é o Criado do User. Ele pergunta-me qual é que é o UI que eu quero para o meu controlador. E eu vou simplesmente gerar isto tudo. Ok? Vamos ver o resultado disto. Na página principal, o resultado é nada. Eu não mudei nada na minha aplicação. Mas, se eu vier aqui escrever User, ele vai aplicar aquelas expressões regulares que eu mostrei que eu vou pegar a bocadinho. E vai mostrar para... vai mostrar o User List ou qualquer coisa assim de agenda. Onde eu tenho aqui a lista de todos os utilizadores. Não é nenhum. Então vamos criar um. Criar o utilizador. Tem que estar login. Então vou pôr... Como é que é? Dem Dem, não é? Eu quero mostrar que ele trabalha com autorizações. Por isso é que vai entrar primeiro com o Dem. Depois fazer uma ação e vermos que ele diz atenção não tem autorização. Ok? Então. Nome. Nome cancela. E-mail. Não posso. Eu vou no e-mail... . . . Eu estou a pôr aqui o formato de e-mail. Ele gostar de engraxar e iria aceitar qualquer outro string. No entanto, eu posso pôr num filtro, como expressal popular, para ele só aceitar um e-mail direitinho. Também há forma de o pôr a tratar os campos do HTML simple e-mail. Ele sabe logo que isto é um e-mail e pum. Eu só tenho que mudar a vista, tudo o que eu tenho que fazer para isso ter um email é ir mudar a vista e mandá-lo gerar, em vez de um campo de input normal, mandá-lo gerar no campo de input de email. Acabou. Ele sabe que não é uma email valida e já não iria aceitar isto. Mas o guia, a ferramenta que gera isto, não sabe. Então vou tirar o .com só para vermos. Se o que fizer, create a varna, não deixe-me, eu liso logo, não, o password não pode ser bem. Está bem. Então vamos pôr uma passwordzinha e vamos criar. Pronto. Cá está o menu. Ok? Então eu daqui posso voltar àquele menu das listas, posso criar um novo user, posso fazer update deste user, cá está, internamente ele está aqui a aproveitar o mesmo formulário, está a pular as variáveis todas e a mostrar-lhes os valores, mas não posso fazer manage users, assim como, não sei se posso fazer delete, mas não posso fazer manage users. Ok? Porquê? Porque, no controller, toda esta gestão é feita no controller, onde é que tu estás? Eu quero o user controller, na minha pasta de controllers eu já tenho aqui um novo controller, que é o user controller, que foi criado pela ferramenta, e ele diz assim, access rules, eu permito que todos os utilizadores que estão aqui, asterisco, vejam o index e o view, todos, incluindo guests, eu permito que os utilizadores autenticados façam create e update. Mas, só o utilizador admin, atenção, não só os admins, é o utilizador admin, é que pode fazer admin e delete. Outra coisa, neste caso, podes dar jeito de grupos, é possível? É possível. Podes fazer duas formas, ele tem um bom meio de access control em que tu crias uma hierarquia, o que ele faz é criar uma tabela na base de dados, ou várias tabelas na base de dados, com as regras na tua hierarquia, e tu dizes, desde para cima podem fazer isto, é muito útil, cms, logos, não é, usa-se bastante. Ou então, podes fazer aquilo que eu faço na minha aplicação, que é, eu já não lembro exatamente qual é a sintaxe, mas, eu digo assim, chama este método, passo-te um array com um objeto e o nome do método, e se ele faz um RAM daquela junção de coisas, daquele método naquele objeto, se aquilo retornar true, ele autoriza, se aquilo retornar false, ele não autoriza, ok? Dentro do role-based, ele ainda te permite que tenha as regras do negócio. É complicado, não percebo o uso, mas se tiveres essa necessidade obscura, o gajo deixa que ele é flexível o suficiente para isso. E outra coisa, tu, por exemplo, essa parte do menu, que tu mostraste que o DM não conseguiu utilizar, pode ser preferível que ele não vê essa opção. Exatamente, isso é definido na vista, na view. Por defeito, o gajo gera tisto desta forma. Ele vê tudo, só deixa de fazer... Porquê que ele faz isto? É muito mais fácil, ele tem aquela lista de coisas que mostra o utilizador, se o utilizador não puder, a gente vê mais tarde. É claro que tu podes depois, com uma lógica um bocadinho mais complexa, dizer-lhe que aquilo que ele pode ver é isto, até porque, o que acontece é, deixa eu mostrar pelo código da vista, está toda a gente a seguir... Opa, isto estava escondido... Então, eu vou mostrar a vista... do user... Reparem que, eu simplesmente, quando eu estou no contexto de uma vista, e eu chamo o Diz, o Diz é o control. Ok? E o que eu lhe estou a dizer é, olha, pula-me aí o atributo menu com este arreio. Está bom de ver, que eu posso alterar isto dinamicamente através de um método vindo do control. E desta forma eu tenho um menu dinâmico de acordo com o utilizador e as permissões que esse utilizador tem. Está a gente concorda? Claro que, do ponto de vista da ferramenta de geração automática, é mais fácil fazê-lo desta forma, mas depois, de acordo com as nossas necessidades, nós temos todas as opções de alterar. Lá está? Isto é apenas um arreio. Sim? Podia não ser um arreio. Já. Era mais fixe? Era. Novo código mais simples? Sim. Mas espero que ele se venha afeito a essa melhoria na versão 2. Porque, de facto, o PHP que nos impôs arreios, pá, mas isto é um uso, eu fiz um código de Sparget que eu próprio não me entendo, no meio disto que a primeira vez que tentei utilizar tive que apagar o código de fazer de novo, de maneira a que ficasse entendível. Porque, se não no meio dos arreios, o tipo não se entende. Isto, pronto, já aconteceu. Acho que toda a gente, não é? Ok. Então, só para continuar aqui, eu queria mostrar um pouco do controller. Isto é que está um bocado no arco. Eu queria mostrar um pouco do controller. Há aqui coisas, pronto. Isto do layout, basicamente ele põe o layout column 2, que é para dizer como é que não fica à esquerda e o resto fica à direita. Só isto. Não tem nada a ver com mais. Ele aqui, nós podemos criar regras dizendo assim, isto aqui só vem com um post. Isto aqui só vem com um get. Ou qualquer regra que eu queira discutir, que eu preciso que eu tenho que lembrar. Por exemplo, quando eu faço a action delete, ele só o permite se vier com um post. E eu posso definir as minhas regras. Este access control é exatamente o que recebe este access rules. Tudo isto é customizado. Tenho as minhas ações. Eu aqui só queria dizer que, na minha ação de vista, o que é que está a acontecer? Lembram-se de eu ter falado um bocado na regra que o ID depois era passado para dentro do controller? Está aqui. Está a vir dentro do controller com o ID. Ok? E o que é que o gajo faz? O View só faz isto. Ele pega, chama o método load model. Então, este método o que devolve é o modelo. O modelo, aquela classe, da bocado, a classe user. Populada com os atributos que vieram no get. No get não, desculpem. Que vieram neste ID. Ele faz o loading deste ID na base de dados e manda para dentro da View. Já está. Isto é um controle. Eu tenho este método load model. Vou só mostrar. O que é que o gajo faz? Olha. Pega no user, encontra-o por piquei. O primer aqui é este. Já está. Se o modelo for nulo, ou seja, não há na base de dados, então eu tiro uma exceção e isto a página não existe. Eu tenho ali um 404. Isto é uma classe também deles. Eles geram isto e apresentam, em vez do 403, para vocês viram um bocado não autorizar, apresenta um 404 com esta mensagem. Que vocês podem alterar. E depois retorna ao modelo. E este modelo, por toda vez, vai entrar-o para dentro da tal View. Qual é a View? A View é esta. O que é que ele faz? Ele pula aqui o breadcrumbs. A gente sabe o que é. Aqui estou-lhe a dizer que eu quero o test user e quero um link para a minha ação index. Ele gera. Está tratado. aqui eu quero o nome do meu modelo. Sem link, sem nada. Só texto. Ok? Foi claro? E depois o que é que ele faz? Ele tem uma extensão nativa, que é o Z. O Z é a extensão deles, que mostra a parte do V, a vista do MVC. Então, ele está aqui a mostrar um CD-Ital View. O CD-Ital View é aquele quadradinho que vocês viram. Ele faz isto. Aquela chamada daquela widget faz isto. Veja, eu passo-lhe o meu modelo, passo-lhe os atributos que eu quero mostrar. Se eu simplesmente quero aqui comentar o userId, o que vai acontecer é que o userId desapareceu daqui. Ok? Ele trata disto. Eu posso calcular coisas que ele trata-me do assunto. Eu posso construir as minhas próprias coisas, mas posso usar o que eles têm também. Ok? Pronto. A minha ideia é esta, é mostrar-vos isto. Se os querem mostrar mais alguma coisa, sei que todo mundo evite o tempo. Não sei, se eu quiser vejo ele, ele diz que eu não posso fazer esta ação. Então o que é que eu faço? Faço logout. Vou fazer login com o Admin Admin. Ok? E agora vou novamente aqui ao meu user. Cá está o Nuno, espetacular. Claro que esta menina vem com um link aqui, mas eu quero o Merit. E quando eu tenho o Merit, ok, é verdade. Eu aqui só tenho um. Mas eu tenho aqui campos de pesquisa por cada uma nestas coisas. Querem ver o código isto? O código escrito por nós. Aquilo faz ordenações também. Isto são links. Quando eu tenho muitos objetos, se eu clicar aqui, ele faz ordenações e faz multi-ordenações. Ou seja, eu quero primeiro por nome, depois por e-mail. Então o que o utilizador faz é primeiro carregar o nome, depois carregar o e-mail. Ou ao contrário. Não é verdade? Mas o gajo faz. O montante do nosso código quase bom. Então, o que é que nós vamos fazer? Isto é... Isto é o admin PHP, ok? Que é a ação que estava lá atrás. Tenho aqui um carinho de javascript. Ok? Por causa de... Onde é que está? Este javascript é quando eu carrego aqui. Eu mostro o formozinho. Deixem-me fazer uma pesquisa e encarregarmos search. Este search é gerido por aquele javascript. Não é nada de transcendente. Há. E esta... O objeto que eu vos quero mostrar é esta. É o grid view. O grid view faz aquela tabela toda a não-standard. O que é que eu lhe passo? Passo-lhe o id que eu quero. O id HTML. Passo-lhe o meu data provável, que é o que vem daquele search. Ok? Aquele search é... Pesquisa-se assim. Vá? O que ele faz... O que ele faz aqui é... Atenção... Cria-me um cdb criteria. E compara o user id com o user id deste utilizador. Por aí de fora. Ok? Ele não vai pedir nada ainda à base de dados. E depois vai criar o Active Data Provider. Que é uma agenda de uma coelhozinha que está aqui dentro. Mas que tem sorting, tem paginação, tem essas cenas todas. Que depois é devolvida para... Que é devolvida para aqui. E que este método usa para sacar os dados. Manipular aquilo de alguma forma, se for a intenção, e sacar os dados. O filtro, que é o sítio onde estão estes inputs. A variável para onde vêm estes inputs aqui de cima. Se eu tirar este filtro, o que vai acontecer é que aquilo vai sair do lado. E as colunas que eu quero lá pôr. Incluindo esta coluna de C button column. Que faz o quê? São aquelas típicas ações que estão aqui do lado direito. E a única coisa de código que nós escrevemos foi isto. E aquilo que posso colocar nos calculados. Posso fazer o que eu bem entender. Posso dar aulas à minha imaginação. Posso estender o review e fazer a minha própria personalização. É aquilo que se lembrarem de fazer. E vejam como de uma forma simples. Isto ainda não está a fazer o login com a base de dados. Mas também não é assim tão difícil. Eu vou ao módulo. Tenho o search. Tenho o findByPique. Tenho um método que é o findByAttribute. Portanto eu posso fazer o findByAttribute e-mail. Se está nulo, então volta erro. Se não está nulo vai ver o password. Depois eles têm um helper method de password. Que ajuda a fazer o ashing. Que ajuda a fazer a verificação. A recomendação é muito clara. Muito boa com exemplos. E rapidamente nós conseguimos ter uma aplicação. Quanto mais não seja um protótipo a funcionar. E irá a usar de se trabalhar. Ok? Era isto que eu queria mostrar. Espero ter respondido à pergunta de porquê esta. Comparativamente com fazer a unha. Há muito menos trabalho. Fica mais robusto de certa forma. Ah, desculpem. Há mais uma coisa que eu já tenho de tempo. E se não estiverem muito abusivos. E se estiverem nenhum. Que é aqui estes layouts. Se eu quiser pôr um link. Vejam. Isto é um layout. Chega a Daniel. Isto é o meu vídeo especial. Onde ele vai construir as nossas vias. Onde ele vai pôr o texto das nossas vias. Ok? Tenho aqui os errors normais. Tenho aqui o menu. Que mais uma vez é o meu widget. É um c-menu. Que eu passo no array. Com os labels. O que eu tenho de fazer. Tenho de pôr aqui. Simplesmente pego isto. E faço. Copy paste. E mudo aqui para user. Já está. Site user. Copy paste. Site user. E aqui user. Voila. Yuda. 404. Fala que é 404. Eu não estou a passar o esperanto certo. Mas pronto. Segura a ideia. Ok? Só tenho de fazer isto. E já está. Desculpa. Não é site user. É mesmo site user. Porque eu quero o controller user. Espera. Já está. Ok? Se quiserem alterar as coisas. Alterem aqui. E ele muda. O vosso layout todo. É feito à volta disto. Esta página principal. Com as views a serem injetadas aqui. Vocês podem injetar JavaScript. Podem buscar plugins para meter aqui. Bootstrap. Há uma extensão feita. Eu já vou falar disso. Que põe bootstrap em cima disto. Assim. E fica. Muito fixe. Muito fixe mesmo. Só para vos dar uma ideia de como é que fica. E eu não tive preocupação nenhuma com o design. Nenhuma. Eu não tenho jeito de me organizar. Está a ver com o meu lado. O que eu fiz foi ativar um plugin. Com os tipos. Como então eles fizeram. Ele faz-me isto tudo. Ele está. Eu configurei para ele esconder as coisas que as pessoas que não estão no login não podem ver. E configurei também para. Configurei para. Depois as pessoas que estarem no login. Só quem tem acesso àquelas páginas. Como tu tinhas dito. Pode ver. Como é que eu fiz isso em aqui. Ele aqui tem um visible. Ok? Mas vocês podem fazer melhor que isto. Porque aqui com o visible o que é que ele faz? Ele imprime isto. Entraste-os no HTML e isto está lá. Mas se vocês quiserem. Este array que vem aqui. Pode ser dinâmico. E então ele pode passar só o que vos interesse. É como vos der o maior jeito. Ok? Pronto. E era isto que eu tinha para vos apresentar. Falarem um pouco então das extensões. Dúvidas? Perguntas? Foi muita informação. Sabes que se quisermos fazer um back office. Depois a gerir tudo isto de uma forma dinâmica. De alguma maneira fácil de dizer assim? Ou não? Este plugin que está aqui. O e-busquer. Faz-te isto. Ok. E a versão 2. Já vem integrada com o Composer. E já por default tem dois skeletons de aplicações. Tem um skeleton básico. Que é este. E tem um skeleton de pequeno e front-end. Ok? Portanto. É isso. Este e-booster faz muita coisa. Este e-booster integra esta coisa toda com o Bootstrap. E vai buscar ainda plugins que foram feitos para o Bootstrap. Por exemplo o Select 2. Para fazer as combo boxes. Ou um de datas também muito tempo. E o gajo integra aqui uma data de coisas. Nada mais uma lavagem visual. Põe-nos a coisa responsiva. Muito fixe. Mas não dá assim tanto trabalho como isso. Eu não sei. Como eu quis dizer. Fazer a atualização do Bootstrap. Porque foi... Chatinho. Este plugin de e-mail. O que é que ele faz? Ele faz o que diz. Ele manda mails. Com o php-mailer. Não php-mailer. Com extensão de php. Porquê que eu pus isto aqui? Epá. Isto tem uma funcionalidade muito acorreira que é. Para já podem tratar os vossos e-mails com o modelo MVC. Vocês fazem uma view para aquele e-mail. E depois injetam-lhe o conteúdo. Acabou. Está feito. Não tem que estar sempre a meter a mesma coisa lá em cima. Além disso. Ele tem o modo teste. O que é que é o modo teste? No modo teste. É como se tivesse enviado o e-mail. Então ver aquilo que o utilizador vai ver. Muito fixe. Funciona por SMTP. Tem uma alta configurações possíveis. É baseado no php-mailer. Funciona. Que é o mínimo. Pelo menos comigo. Este e-pdf também é porreiro. Porque o Brasil normalmente querem imprimir as coisas. Pelo menos os portugueses. O que ele faz é que ele tenha qualquer view que vocês tenham. E exporta com pdf. Ok? Existem também para Excel. Para ter dados sendo exportados para Excel. Também baseado nas extensões PHP que já existem. Ou se tiverem aquelas view views que eu falei. Aquela última que estava no manage. Vocês claro que podem usar não apenas para manage. Tudo aquilo tem paginação. Tem filtros. São coisas que podem dar jeito aos utilizadores. Vocês podem também exportar os dados dessas. Dessas. Dessas grandes. Ok? Podes exportar a página de perfilas para o MPF? É fácil não. Só se depois concatenares aquilo à unha. Mas nunca explora isso. É possível. É possível. Não faz nada a entender. Perfeitamente. Sim. Sim. É possível. Se não. Também podes depois. Arrasar a tua imaginação e trabalhar em cima daquilo. Porque estas coisas são tudo open source. Sim. Escreve. Mas. Pá. Alguém de certeza já pensou nisso. De certeza que encontra. É. Questão de procurar. Contra-se. A extensão é esta Login Map. Isto traz o Google Maps para aqui. Geo Localization. Geo Localization. E o Google Maps. O widget do Google Maps com o JavaScript todo. Com andar um ratinho. Com meter lá pontinhos. Fazer caminhos. Tudo. Está atualizado com a última versão de JavaScript da API do Google Maps. Pelo menos está da última vez que eu vi. Referências. A Homepage. A Homepage tem documentação. Tem tutorials. Muito fixe. Os fóruns são muito bons. Eu até hoje não precisei nunca de pôr um poste no fórum. Todas as questões que eu tinha já estava de ouvir. Ou haviam plugins para as resolver. Este site do eBooster é pá. Muito fixe. Para quem não tem jeito nenhum parisando como eu dá um jeito por mesmo muito jeito. Esta página aí do Playground permite-vos ver código em ação com exemplos de código. Não permite que vocês cheguem lá para ver o vosso código. Mas vocês podem ver o que é que ele faz. Uma coisa que eu não falei é que eles têm também por default uma widgets para o jQuery UI. Datas, caixinhas a passear pela página e isto tudo. Nesta página vocês podem ver exemplos a funcionar disso com o código que as faz funcionar. Além disso que eu também não tinha falado. Eles têm por default para a Calligree View um plugin de jQuery. Isto significa que vocês com o vosso JavaScript podem atualizar só a tabela. O problema disto é que o servidor vai gerar a página toda. Ou seja, a vossa página vai fazer um pedido a ajax ao servidor. Em que o servidor vai gerar a página toda e vai processar o pedido completo. Devolve-vos a página toda e depois o JavaScript vai lá buscar só o ID daquela tabela que vocês querem substituir. Substitui e monolá as paginações. Está feito. Não é muito eficiente. Os tipos do eBooster. Já fizeram uma tabela daquelas mesmo com a ajax à série. Advolve-adjusting e tudo mais. Ok? Este livro é muito bom. Este livro está aqui. É mesmo a página oficial do livro. Não é assim tão caro como isso. E vale a pena ter tudo explicadinho. Ele está já a atualizar uma nova versão do livro para a versão 2 da Framework. E para mim, esta última referência que eu vou rodar, se calhar é a mais prática. O que for. Pá, não houve nada que eu não tenha encontrado lá. Perguntas? Mais perguntas que tenham? A espera dos férios. A espera dos férios. Pronto. Vamos para os prémios. Muito obrigado por terem vindo. A ver? A ver? Vamos lá. Vamos lá. In%. Como?